Oi meninas, é gravação rápida. Vocês estão vendo a minha cara de mulher mais linda do mundo? Só que não, né? Gente, trabalhando demais pra poder honrar com o compromisso de estar enviando. Até agora são 17, porque eu vendi mais dois kits hoje. Então, eu quero mostrar pra vocês a montagem que eu estou fazendo aqui e vocês imaginem o trabalho. Nem sei que horas são, mas a intenção é levar todos esses kits para o correio. Então, eu quero aproveitar essa gravação para falar para vocês de primeira mão. Primeira mão, né? Que para as meninas que participaram desde o começo desse projeto, eu vou enviar muitos brindes. Com a união dessas mulheres guerreiras do Brasil inteiro, eu pude comprar variedades, tamanha, que vocês vão poder receber na casa de vocês pedras inimagináveis e que vocês vão poder estar vendendo. Meu conselho, como consultora de negócios, pega o dinheiro, separa uma parte para reinvestir. R$ 200,00, meninas, é pouco. Eu olhei assim e fiquei refletindo, por que não? Vou enviar 20 saquinhos, mais caviar e aí vocês vão sentir falta de ter variedade pedras para estar montando o kit de vocês. Então, eu vou pesar ali, vou ver quanto que eu posso enviar de máximo para vocês, porque vocês confiaram em mim, então eu tenho que fazer o que? Retribuir essa confiança, enviando para vocês o máximo que eu puder de variedade de pedras. Só que eu estou preocupada. Preocupada em que sentido? Como é que nós vamos fazer o controle do que tem e do que não tem? Não tem jeito, gente. Vai chegar uma hora que vocês vão ter que comprar pacote fechado. Então, para que vocês tenham uma noção do pacote fechado, o pior é que eu já abri todos, né? Mas um pacote fechado de dome, por exemplo, que eu estou vendendo a R$ 100,00. Ai, R$ 100,00 é muito caro. Mas, meninas, a grama dele sai 240 gramas. Se vocês pegarem, dividirem em saquinhos, vai dar em média mil saquinhos. Agora eu te pergunto, R$ 100,00 é pouco? Ou, no caso, é muito? Desculpa, vale a pena investir. Uma coisa que não está indo no kit de vocês, porque eu não consegui comprar, não deu. Eu tive que escolher o que comprar, então eu comprei aquilo que estava na promoção, aquilo que valia a pena. Tenho noção, são cinco variedades de estrais. São várias taxinhas de micro domes. Então, eu não comprei pérola. Então, vai ter chororô de pérola. Então, por que não juntar o dinheiro agora, para estar comprando mês que vem, meio saco de pérola fechado? É quase igual de dome. Dá para fazer muito, muito. Gente, pérola vende muito. Por que eu não comprei pérola? Porque a quantidade de pérola, pelo preço que estava lá, que estava bem mais caro do que normal, porque é uma coisa que está saindo mais, então eles pediram mais. Eu não vou comprar agora, porque eu já comprei mais barato. Vou esperar um pouco. Então, eu vou estar em venda para vocês esse kit. É para vocês distribuírem e venderem e separarem agora não mais 200. Procura separar na faixa de 300 reais. Para quê? Para comprar aquilo que está faltando. Que vocês vão poder comprar meio saco de estrais, um quarto de saco de margaridas e vão poder estar escolhendo cores. Como? Mandando o dinheiro antes. Teve muita coisa aqui que eu comprei, foi encomenda. Ó, um saco fechado que eu comprei de olho de gato. Todo mundo está mandando olho de gato. Mas eu comprei ele na promoção, estava dado. Eu falei, chuva de olho de gato, vocês lembram? Foi 90 conto. Sabe quanto é que está agora? 270. Então, com o dinheiro que eu levei, um quarto do dinheiro, então ia ser só olho de gato. Então, eu não comprei. A mesma coisa é a questão da pérola, a rosa 3D também, gente. A gente tem que saber como é que se fala. Agradar gregos e troianos e saber administrar bem o dinheiro. Então, não vão vender pedaria e achar que estão ricas, não. Vão vender pedaria e separar o dinheiro para reinvestir. Investiram 200, agora separem para investir 300. Dia 28 eu estou viajando para buscar mais mercadoria. Gostaria muito que vocês pudessem dar esse retorno agora, mas é dia 16 hoje. Não vai ter como vocês... Dia 28 vai estar chegando aí se duvidar, dependendo do correio. Então, vamos combinar que início de fevereiro eu vou estar trazendo as novidades e vocês vão fazendo a lista. A cliente pediu, vocês falam. Está chegando, vai chegar. E o meu compromisso com vocês é enviar, tá bom? Então, beijo para vocês. Mostrando de novo o kit. Aqui é trabalho de 4 braços. Todo mundo trabalhando para poder fazer de maneira que agrade a vocês, tá bom? Então, sorriam, que esse é o começo de uma história que vai invadir o Brasil inteiro com vendas de pedaria. Se inscreva no meu canal e acompanhe as promoções lá no Insta, tá? Você, mulher esperta, que quer comprar sua tacadinha separado, desde já, é só pedir, tá bom? Beijos e até a próxima!